E depois do Desculpa Não Te Amar Tanto Assim, você acha que qual DCP é o seu próximo hit real? Pô, assim, cara, eu sou muito viciado em Konoha, que é meu ladozinho otaku, assim, gritando. E aí eu lancei recentemente um clipe, né, que foi um artista incrível que fez, foi o Lucas. E é meu showdozinho, assim, eu espero que quando eu canto no show é a que a galera mais grita, assim. Então, analisando a galerinha lá e o que eu gosto pra caramba, eu espero que Konoha mais comente pra mim qualquer uma tá aí, ó. É, ó, não olha não, senão fica com ciúme, aquelas. Ruxel, você também, tipo assim, preocupado com esse movimento de viralizar, de não viralizar, você é o próprio viral, amor. Que isso, cara, mas assim, é muito louco, assim, pra ser sincero, eu tô vivendo esse momento que é um pouco dual, assim, né, Porque acho que a maioria dos artistas tem um pouco dessa dualidade de pensar que, poxa, eu quero que a minha música viralize, mas ao mesmo tempo eu tenho muita coisa pra falar que talvez não seja tão viral, saca? Então, o que aconteceu, assim, nesse, do meio do ano pra cá, assim, eu venho apostando nessas músicas que são mais dançantes, assim, basicamente todas com coreografia, e aí a gente joga pro universo, né? E pra você, qual é a música viral em 2022? Ai Preto. Ai Preto, é isso, grupo. Várias pessoas estão dizendo essa. É isso, é muito, acho absurdo, não tem como. Obrigado, Ruxel, seu fofo, um beijo. Tamo junto, gente, obrigado Popline, vocês são demais, tamo junto. É nóis.